Quando você e eu louvamos, nós abrimos os lábios, nós levamos a nossa alma, a nossa mente a declarar, a viver, a caminhar debaixo daquilo que é a vontade de Deus. E eu quero adorar com você com essa verdade, que diz isso, que Deus é o nosso El Shaddai, nosso bom pastor, e Ele cuida de nós. Ele é o Deus mais que abundante. Ele é o Deus perfeito, que sustenta o nosso coração. Meu Deus é mais que abundante, subra as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes. É o Shaddai, cuida de mim. Amor, meu pastor, não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai. Jesus, o bom pastor, Ele cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim. Oh, 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 oh. Ainda que a figueira não floresça, e a terra toda estremeça. Levanto as minhas mãos. Levanto as minhas mãos a ti. Minha vida, algo me faltar. Minha vida, algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai. Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Oh, 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 oh. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim Ele cuida Eu declaro sobre a tua vida que esse cuidado de Deus Esse cuidado sobrenatural de Deus vem sobre você hoje Eu quero profetizar sobre você que na tua vida não vale encantamento Que a tua vida não vale a opressão, na tua vida não dominará os vícios Eu ministro sobre você o poder do nome de Jesus O nome de Jesus que nos liberta de toda operação demoníaca Toda operação de obras satânicas feitas De toda obra paga sobre demônios para destruir teu casamento, teu coração, tua vida Eu declaro em nome de Jesus que essa paz que vem de Deus Que esse domínio do Espírito Santo venha sobre a tua vida Essa certeza, desse cuidado, dessa mão, dessa unção do Senhor Que ela venha sobre você agora Que você creia no amor de Deus por você Na paz de Deus por você Deus sustenta teu coração nesse dia Ele te ama Ele te guarda Ele conhece os seus problemas, a sua dor Ele é fiel Ele te ama tanto, Deus de amor Deus de amor Deus fiel, poderoso Ele cuida de você Ele sustenta teu coração Duvide Creia Creia nesse dia Ele te ama Ele te ama Legenda Adriana Zanotto